Fim da fase classificatória do segundo turno do campeonato cearense. O Quixadá se despediu com derrota em casa, 3 a 1 para o Boa Viagem. Esquerdinha fez 2 e continua na artilharia do estadual com 14 gols. Em Juazeiro, o jogo dos desesperados. Quem jogava pelo empate era o Itapipoca. E o Guarani, que precisava vencer, não fez por onde. E com dois times tão pouco inspirados, o placar não poderia ser outro, 0 a 0. O Leão do Mercado, que não venceu um jogo sequer no segundo turno, volta para a segunda divisão. Mas o Itapipoca que abre o olho. Desta vez foi por pouco. O Ferroviário recebeu o time misto do Icasa no Elzir Cabral. A torcida coral bem que compareceu. Mas futebol que é bom? Poucos lances de emoção no primeiro tempo. Só muita reclamação dos ikazianos com a não marcação de um pênalti em cima do atacante Isaac. Que o árbitro Cleuton Lima entendeu que não houve. No segundo tempo, foi a vez dos corais reclamarem um pênalti em Marco Túlio. Mais uma vez, Cleuton Lima nada marcou. O Ferrão perdeu o goleiro Anderson, que saiu machucado e deu lugar a Marcelo Silva. Mas gol que é bom? Ninguém viu. Ferroviário 0 e casa 0, placar final. O resultado acabou sendo bom para o Ferrão, que ficou em primeiro lugar. Mas nem todo mundo ficou satisfeito. Depois do jogo, Marco Túlio se desentendeu com o colega Teles e foi afastado pela diretoria. O Fortaleza optou por mandar um mistão para o Horizonte. O Leão até que criou boas oportunidades. Mas foi o time da casa que teve competência para fazer os gols. A casa é do Horizonte, mas torcedores divididos e bem dispostos a assistirem ao jogo. Os tricolores entram em campo classificados e com apenas três titulares. Pela primeira vez, o Fortaleza vem ao Clenilção neste estadual, tentando buscar a tão sonhada vitória fora de casa. Mas o Horizonte costuma tratar mal os visitantes. O Horizonte não perdeu nenhuma no Clenilção. O pior resultado em todo o campeonato jogando dentro de casa foi um empate. A dupla Alex Alves e Carlos Alberto tenta quebrar o tabu. Mas é o Horizonte que fica mais à vontade no chute de Raul e na tentativa de Izaquiel. O lance mais perigoso até aqui fica por conta do Fortaleza. A jogada segue depois do toque de mão da zaga. E Guto, por pouco, não aproveita a lei da vantagem para fazer o gol. Nesta tarde, a bola do Fortaleza não quer entrar mesmo. Romário manda mais uma na trave e desperdiça depois. A bola do Horizonte, sim. Essa quer entrar. Piva faz no impedimento. E, para valer, depois da boa jogada de Stênio, ele não perdoa e abre o placar. 1 a 0. O gol foi uma verdadeira disputa que custou duas substituições para o Tricolor. A saída de Juninho Cearense e a troca de goleiros. Thiago Cardoso reassume a posição. No segundo tempo, o Fortaleza tenta mudar a postura. Mas a bola Tricolor insiste em não entrar. Não há trave. E sim, Jefferson vai segurando a vitória. Nem adianta tanta pressão. São cinco jogadas perigosas em apenas 10 minutos. Escanteios e chutes que não têm o melhor destino. Para o Horizonte, basta uma tentativa de verdade para ampliar o placar. O artilheiro Stênio passa por Lucas e faz 2 a 0. E, aos poucos, o Horizonte tenta o terceiro. Stênio manda por cobertura e a bola sai. O Fortaleza volta para o ataque e não tem jeito. Jefferson é reflexo puro. E pura sorte no chute de Alex Alves, que fica na trave. Porque, neste jogo, a bola do Fortaleza está predestinada a não entrar. A gente não pode estar dando desculpa para a derrota. A gente entra em campo com o pensamento de vencer. Infelizmente, não conseguimos. Eles foram felizes nas finalizações e agora é pensar nas finais. Você tem que ter uma força própria de você mesmo para buscar os seus objetivos. E nós temos a nossa força própria de buscar os nossos objetivos. E, com certeza, nós vamos em busca disso. O Horizonte se despede do Clenilção. Mas vai levar para as semifinais a mesma força e união. O Ceará não teve dó do já rebaixado Uniclínico e carimbou a despedida com uma goleada. Foi a quinta vitória consecutiva do Vozão. É a primeira vez que Maurílio traz Ana Clara de dois anos ao Castelão. Por que o pai escolheu justamente esse jogo? Tranquilo, família unida e torcer pela vitória do Ceará. Ana Clara vai dar sorte? Ana Clara, 2x3x0 hoje no mínimo. A partida só atrai 3.700 pagantes. O Uniclínico entra em campo já rebaixado para a segunda divisão. E o Ceará, classificado para as semifinais do segundo turno. O problema é que o vovô ainda não sabe com quem vai jogar na próxima fase do campeonato cearense. Minha preferência como torcedor do Ceará é o que é pegar o Fortaleza. Tudo bem, mas primeiro é bom pensar no adversário que está em campo. O jogo começa com 10 minutos de atraso. Para compensar, Juna Nilson só demora 13 segundos para dar o primeiro chute ao gol. O segundo também é dele. O Ceará só ataca. O Uniclínico só defende. O gol é uma questão de minutos. 13 para ser mais exato. Passe de Luiz Carlos. Chute de Vavá. 1x0, Ceará. Vavá comemora como um karateka. Sobrou para a bandeirinha do escanteio. O atacante jura que nunca praticou nenhuma arte marcial. A adrenalina subiu a mil e veio na cabeça aquele momento ali. Eu pude ficar mais mal daquele jeito ali, mas nunca participei. Tanto que é arte marcial, você nunca participei de nenhuma luta. Olha lá, hein, Vavá. O Ceará não para de atacar. Até zagueiro vai para a área. Leandro Camilo amplia. Intervalo de jogo. O Ceará vence o Uniclínico e, por enquanto, enfrenta o Horizonte nas semifinais do segundo turno. O torcedor não está preocupado com o adversário. A gente tem que estar preparado para pegar o que vier. Tanto Horizonte, Fortaleza ou Ferroviário. Tudo bem que o Uniclínico esteja rebaixado, mas não desacreditado no empate. Parar cobra falta e a bola vai parar no ângulo de Genival. O Uniclínico se empolga e deixa brechas para os contra-ataques do Ceará. Ademar encontra Thiago Caúcho, que cruza. Chicão deixa passar. Luiz Carlos não. Não perca as contas, porque tem mais. A parceria Ademar-Thiago Caúcho rende frutos no gramado do Castelão. Thiago faz mais um. O primeiro dele com a camisa do Ceará. Quatro já estava de bom tamanho. Mas quem disse que Thiago estava satisfeito? O Meia desfila pela zaga adversária e chuta. É o quinto gol do Ceará. A Uniclínico só resta pegar o caminho da segunda divisão. É isso aí. O Ceará é o time grande. Agora desejar sorte para todos eles aí, os quatro que estão no quadrângulo lá final. Tristeza e alegria se misturam no Castelão. O Ceará está classificado para a próxima fase do campeonato cearense, com o Horizonte pela frente. A gente entrou em campo para fazer o nosso trabalho, fazer o melhor, buscar a vitória. Foi o que aconteceu. Então o Ceará está disposto, está preparado para enfrentar quem é que for. Seja o Horizonte, Fortaleza, a gente vai entrar com a mesma determinação com qualquer outro adversário. Esta foi a quinta vitória seguida do Ceará no segundo turno. Qual o segredo? Só ele pode responder. O segredo é o trabalho. Não tem nada diferente do que o trabalho e a vontade dos jogadores fazerem aquilo que está se pedindo e aquilo que eles podem fazer. Nas semifinais, o líder ferroviário enfrenta o Fortaleza. Já o Horizonte encara o Ceará. A Federação Cearense anuncia hoje à tarde as datas dos jogos de ida e volta. Todos eles serão disputados no Castelão. A seguir, tem...